Ah, sim, isso é muito importante. A prevenção é tudo nas nossas vidas, né? E é uma medida que a Assembleia toma todo ano para prevenir isso aí. Se todo mundo fizesse isso aí, evitaria o mal do câncer. Isso é muito importante. Que exame você vai fazer hoje? Esse aí é o PSA. Você já tinha feito esse exame antes? Já.